É uma coisa interessante que eu gostaria de colocar para vocês, dois ou três itens antes de a gente entrar no Pinóquio propriamente dito, que é exatamente essa visão dos contos de fada. O conto de fada é uma maneira que foi criada a partir da tradição popular de simplificação dos mitos. Um mito não tem nenhum compromisso de ter uma coerência superficial. Ele tem uma mensagem interna e quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, aquilo parece um paradoxo, sem pé nem cabeça. Como, por exemplo, quando a gente vê Cronos devorando todos os seus filhos. O que é isso? O que significa esse? Um ser divino que devora os seus filhos? Bom, se a gente vai além dessa película de cobertura muito fina, que é a superficialidade, nós percebemos que Cronos é o tempo que está devorando a todos nós que somos os seus filhos. Mas isso demanda você mergulhar um pouco abaixo da superficialidade, um pouco mais dentro. E com o passar do tempo, isso vai ficando raro. Platão já dizia isso, por incrível que pareça, que não se deveria contar mitos para a população em geral. Porque tomando-os ao pé da letra, elas entenderiam o oposto daquilo que deveriam entender. Ou seja, achariam se um Deus pode devorar criancinhas, o que não posso eu? E coisas dessa natureza. Então, com o passar do tempo por uma necessidade civilizatória, os mitos foram sendo fragmentados. É como se eu pegasse um mito e cortasse com uma tesourinha em vários pedaços. Cada um desses núcleos simbólicos fosse inserido numa história, com uma aparência bastante doce, com um conteúdo moral claro, mas que, para quem sabe se fazer perguntas mais profundas, ela diz muito mais do que essa coisa adocicada de superfície. Então, por exemplo, a nossa muito famosa Branca de Neve. Se a gente não sabe o que significam as cores negro, vermelho, branco, não conhece a obra em negro, a obra em branco, a obra em vermelho, não sabe da transmutação alquímica, que é, na verdade, a mudança do próprio homem, pelo menos a gente sabe que meninas boazinhas são felizes no final. Tá bom? Ou seja, ela tem uma fachada moral e um conteúdo simbólico. O principal da mensagem está para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, para quem tem uma certa profundidade no conhecimento de si próprio, que pode ter essa mesma profundidade no conhecimento das coisas à sua volta. Um degrau abaixo vem a fábula, que aí não, é só moral. Não há simbolismos na raposa desprezar as uvas e serem uvas e não morangos. Não, simplesmente é um conteúdo moral. A gente despreza aquilo que não pode ter e acabou. Não há muito o que mergulhar aí. E é curioso porque nós chegamos num ponto de literalidade que chega a ser, desculpem a expressão, mas é fato, chega a ser bastante ridículo algumas vezes. Tomamos tudo ao pé da letra de uma maneira que, para uma pessoa de dois séculos atrás, pareceria absurdo. Que povo primitivo é esse? Bom, é um povo que criou aviões a jato, é um povo que criou internet, é um povo que hoje é capaz de desviar o curso de cometas, mas que ainda acha que a branca de neve é machista, ou qualquer coisa desse tipo. Como já falei em outras ocasiões, nós temos um frontão da civilização, um frontão triangular sustentado por duas colunas. A coluna do conhecimento das coisas subiu demais. A do autoconhecimento ficou congelada. Então, chega um absurdo que eu vejo a toda hora. Eu ficaria aqui a noite inteira só para contar para vocês parte das críticas que eu recebo por promover contos de fada. Ah, porque o príncipe da branca de neve beija ela adormecida. Isso é assédio. Olha, tem que ter uma paciência fora do comum por uma coisa dessas. O príncipe, como em geral os nobres nos contos de fada, está representando o espírito, enquanto que a princesa é a nossa alma adormecida na matéria. Para quem conhece o poema de Fernando Pessoa, Eros e Psiquê, entende bem essa ideia. A nossa consciência adormecida na matéria sofre o toque desse espiritual, que é a ergue, que é a desperta. Muito parecido com aquele quadro do teatro da Capela Sistina, de Michelangelo, que é a criação de Adão, onde Deus vem e esboça, arrisca tocar o dedo de Adão. Ele começa a se erguer da matéria por esse toque do espírito. Portanto, tomar o beijo do príncipe na princesa como uma atitude machista, não há como, pelo menos eu não conheço, se alguém conhecer essa fórmula me conte, não há como interpretar de uma forma, se não um pouco mais digna. Eu acho sempre ridículo. Não encontrei ainda outro caminho para julgar isso. Mas é o mundo em que vivemos, onde somos muito superficiais em relação a nós mesmos, e, portanto, seremos em relação a todas as outras coisas. Há algumas características num conto de fada clássico, como, por exemplo, o Era Uma Vez. O conto de fada não aconteceu num dia, num ano. O homem que gosta de precisões é o inferno. Era Uma Vez significa que aconteceu ontem, acontece hoje, acontecerá no futuro, enquanto houver um homem na busca de si mesmo. É aquilo que, no mundo latino, eles chamavam de Inilo Tempore, fora do tempo. E as crianças entendem isso demais, gente. Eu acho isso muito curioso como a estrutura das crianças mental é tremendamente simbólica. Minha filha mais nova, sempre que a gente passava por algum mato, por alguma pequena floresta aqui em Brasília, de eucalipto, de seja o que for, ela dizia, Mamãe, será que nesse momento o lobo está aí dentro indo para a casa da vovózinha? E eu falava para ela, é capaz, minha filha, é capaz. Ou seja, isso para ela era um presente perpétuo, estava sempre acontecendo. Não tinha uma data. Enquanto houver um ser humano para viver isso, isso estará acontecendo. E eles não intelectualizam, eles intuitivamente entendem esse Era Uma Vez. É uma realidade psicológica que continuará acontecendo enquanto houver um homem que ainda não tenha aprendido com ela. Outro elemento são os paradoxos lógicos. Ou seja, você entra num conto de fada, normalmente tem uma coisa bizarra. E essa coisa bizarra não é simplesmente porque eles gostavam de ser bizarros. É uma forma de fazer com que a tua razão meramente mecânica, meramente prática, tropece e fique por ali. E se você entra, entra com outros recursos. Entra com uma razão pura, entra com intuição, entra com sensibilidade emocional. E aí tem sentido. Então, logo na entrada do chapeuzinho vermelho, a mãe manda a sua filha vestida de vermelho para uma floresta cheia de lobos. E a gente diz, ah, peraí, mas não dá. É uma loucura. Isso é um conto ou um noticiário policial. A nossa mente não aceita trabalhar nesses termos. E se você prossegue, ela fica aí. E você prossegue com outros poderes latentes teus, que são capazes de ver um universo de coisas que a nossa mente concreta normalmente impede a nossa visão. Então, há paradoxos lógicos como uma maneira de fazer com que a mente muito prática e racionalista tropece logo no início do caminho. O que mais? Um antagonista que não é objeto de ódio. O protagonista sempre quer tirar o antagonista do meio do caminho para realizar uma missão que é nobre, justa e boa. E que ele pretende cumprir não por interesse pessoal, mas porque é nobre, justa e boa. E ele se compromete com tudo nessa condição. Então, isso que hoje nós temos nos filmes hollywoodianos, fulano vai lá, mata a esposa, mata os filhos, mata todo mundo. Aí o mocinho fica colérico, quer se vingar. Aí sai fazendo mil acrobacias e destrói o bandido. E a gente fica ali vibrando de ódio e de vingança junto com ele. Isso não existe num conto de fada tradicional. O objetivo nunca é eliminar ninguém. O objetivo é realizar a gesta heróica, que é nobre, justa e boa. E o antagonista tem que ser só tirado do caminho. Se ele puder até ser integrado, tanto melhor. Há vários contos, várias tradições, onde o protagonista, o herói, reverte o antagonista a seu favor. Se ele puder ser integrado, tanto melhor. O objetivo nunca é a destruição, nunca é o ódio. Sempre é chegar ao nobre, justo e bom. E o herói se satisfaz com isso. Imaginem, eu já testei. Minha filha é mais nova, tinha sempre um temperamento muito voluntarioso. E era ótimo para testar as minhas teorias de contos de fada com ela. Um dia eu cheguei para ela e falei, o príncipe chegou naquele reino e o rei falou para ele, salve a minha princesa que foi capturada por um dragão. Aí o príncipe colocou a mão na cintura e falou, quanto paga? Pagando bem, eu vou ver se vale a pena. Ela pulou da cama e disse, ah, não, que príncipe banana. Eu não quero ver história com esse príncipe. Conta a outra. O que interessa? Que príncipe idiota? Que príncipe mais banana? Eu me lembro como se fosse hoje da ira dela diante de um príncipe tão indigno. Ela não quis mais ouvir a história. Ela sabe. As crianças que ainda se mantêm puras sabem que se não há uma gesta heróica que trabalha com os melhores valores humanos, o conto de fada não vale a pena. Nunca se trabalha por interesse pessoal, egoísta, de qualquer natureza torta. É sempre pelo nobre, pelo justo e pelo bom. Por quê? Porque eu devo me comprometer com essas coisas. E só por isso o conto de fada já é tremendamente formativo. Dentro de um mundo onde as mulheres discutem, os educadores discutem se devem ou não contar contos de fada para os seus filhos, que é uma discussão que beira o bizarro. Ele é extremamente estruturante e construtivo, e repercute pela nossa vida como um todo. O que mais? As armas mágicas, que também são um ensinamento muito bonito. O príncipe é sempre um garotote em berbe com um cavalinho meio pangaré. E do outro lado tem um dragão. Mas ele se compromete porque é digno. No meio do caminho, o seu compromisso com o futuro, com o objetivo digno, faz com que venham aflorando as suas armas mágicas. Ele dá água para um velhinho que lhe dá um manto de invisibilidade. Ele salva um pássaro de um predador qualquer, e esse pássaro ensina uma palavra mágica. Ele encontra uma espada cravada na pedra. Ou seja, seus poderes latentes vão aflorando no meio do caminho, como afloram para todos aqueles que se comprometem com o nobre, o justo e o bom. Vai aflorando no meio do caminho inteligência, criatividade, vontade, determinação, resiliência. Os poderes latentes do homem vão vindo à tona quando ele se compromete com aquilo que é caro à vida, quando ele tem um espírito de missão humanista. Ele vai se armando, até que quando confronta o adversário, ele já está armado até os dentes. Para quem conhece Joseph Campbell, uma estrutura que ele chama de monomito, ele se inspirou totalmente a ele. Ele é muito criativo e eu gosto demais dele. Para quem não conhece, eu tenho a jornada do herói inteira comentada lá no YouTube da Nova Acrópole. E ele se inspira inteiramente a ele. É uma chave psicológica poderosa, porque a nossa vida também vai ser assim. Se você conta um conto de fada na sua estrutura tradicional íntegra para uma criança, cuidado com as distorções, a gente tem que saber distinguir, separar, porque uma coisa é uma atualização e outra é uma distorção. Às vezes se coloca coisas mórbidas dentro dos contos de fada. Quando a gente sabe discernir e contar uma boa versão, você está dando uma ferramenta que vai ajudar essa criança pela vida fora. e ela não sabe nem por quê. Assim como as pessoas não sabem dizer em Londres por que há mais de dez anos o teatro está lotado em todas as sessões para assistir o Fantasma da Ópera. Assim como Shakespeare ainda lota teatros pelo mundo afora. Ninguém sabe dizer, já que são histórias que todo mundo já conhece, mas são histórias tão estruturantes do ponto de vista psíquico que algo dentro de nós se identifica e quer ver mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Assim como uma criança que nos pede contar a mesma historinha mil vezes. Portanto, é um elemento tremendamente construtivo o conto de fada para crianças. Bom, isso é basicamente o que eu tinha a dizer para vocês a título de introdução sobre os contos de fada. Agora um pouco sobre Carlo Collodi, que na verdade era Carlo Lorenzini. Ele vive no século XIX na Itália e ele é uma figura bastante interessante. Viveu apenas 64 anos, ninguém sabe dizer do que ele morreu. Ele nasce em 26 e morre em 90 em Florença, uma cidade onde fervilhava a arte, um dos locais onde primeiro floresceu o Renascimento, lá no 300, 400, ou seja, muito, muito antes disso. Ou seja, um lugar fervilhante de manifestações artísticas. E ele era um homem que tinha um grande sonho de trabalhar pela reunificação da Itália, lutou como voluntário nessas batalhas da reunificação da Itália. Ele era um jornalista, era um comediante, era apaixonado por histórias para crianças. E tem um dado aí especialmente interessante. Ele era maçom. A maçonaria, vou dizer nos nossos dias, porque já não tenho nenhum contato com ela, mas durante muito tempo, no passado, ela era uma instituição que guardava algumas chaves de conhecimento simbólico e gostava delas. Não é à toa que Mozart, quando compõe a flauta mágica, faz um tratado maçônico. Ele era maçom. Não é à toa que quem reconta essa história do Pinóquio também foi Walter Elias Disney, que era o quê? Um maçom. Ou seja, essa instituição guarda as chaves simbólicas e as propaga através de uma linguagem que pode ser decodificada por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, que vela e desvela conforme o mérito de cada ano. Portanto, é curioso que a gente veja isso aí, porque é quase como se estivesse no portal do Miguel de Cervantes, o Dom Quixote, ele escreve após as trevas eu espero a luz. Ou seja, é como se ele dissesse eu espero que alguém algum dia entenda porque é tremendamente simbólico. Aquela é uma das obras mais simbólicas da história da humanidade, o maior romance da história da humanidade, o Dom Quixote, é simbólico da primeira e última linha. E se você lê aquilo sem entender nada, é uma novelinha chata que perde para qualquer supópera moderna, sem muito sentido, sem muito propósito. Agora, como acervo simbólico é um patrimônio da humanidade. Então, o fato de que ele fosse maçom já não dá mais uma indicação. Isso deve estar recheado de mensagens simbólicas. A princípio é tido como uma história muito estranha. Aliás, vou dizer para vocês, quando Disney publica o seu Pinóquio, a sua animação Pinóquio, ele já vinha com sucesso atrás do outro nos seus estúdios. e ele, com o Pinóquio, tem prejuízo. Ele tem um prejuízo tão grande que ele só vai recuperar dois anos depois quando lança a Cinderela. Sabe por quê? Mesmo na forma muito amenizada do desenho infantil, as pessoas ainda não entenderam. Não foram capazes de entender as chaves simbólicas do Pinóquio. Vejam só que coisa curiosa. Ou seja, aí realmente é para quem traz a chave, não é para qualquer um. Enfim, voltando a Carlo Collor, ele era jornalista, tem um jornal próprio, fecha um jornal dele, cria outro, até que resolve ir lá pelas tantas. Era bem revolucionário e contestador. Resolve criar um jornal infantil. E é nesse jornal infantil que, em 1881, ele lança uma historinha, a história de um boneco. A princípio, esse é o nome, a história de um boneco, de um fantoche, de um bichinho de teatro de bonecos. E depois, lá depois da sua morte, essa história de um boneco ganha o nome de As Aventuras de Pinóquio. Ou seja, um pequeno pedaço de pinho, de madeira, que tinha dons muito especiais, que queria se tornar ser humano e que acabaria por conseguir realizar o seu intento. Que coisa bonita isso. Até o Frankenstein de Mary Shelley guarda um pouco dessas chaves simbólicas do ser estranho e formado por um monte de pedaços, mas que sonha em unificá-los e se transformar no ser humano. Isso é uma das chaves míticas mais interessantes e recorrentes da história da humanidade. E a gente vê pra todo canto. Olha, eu sempre sonho em fazer, depois desses anos todos, eu já quase não consulto. Mas quando eu comecei a fazer palestras sobre simbolismo, comecei a estudar filosofia, que lá vão 32 anos, eu anotava as chaves simbólicas que eu conhecia. Não pra fechar a questão, mas pra ouvir um aspecto que é possível tirar daquela chave. Por exemplo, a questão da máscara, que era a mesma máscara que era utilizada no teatro grego, é a máscara do fantasma da ópera, também aí é um mito moderno. É possível construir mitos no nosso tempo, só que você tem que saber trabalhar com os elementos simbólicos. Os mitos são muito recorrentes e esse mito particularmente de um ser inanimado que quer se tornar humano ou um ser meio animalizado que quer se tornar humano, como, por exemplo, na Pequena Sereia, é uma das chaves simbólicas mais recorrentes. E não é brincadeira o que ele trata aí, ele trata do nascimento do ser humano, da condição humana. Isso é retratado em todos esses mitos dessa natureza. Então, o que mais temos? Isso é basicamente a história de Carlo Collodi que a gente conhece. Um revolucionário, um ser que tinha grandes sonhos de justiça, de unificação, amava as crianças e tinha uma imaginação vertiginosa. Bom, Pinóquio era um buratino, marionete é um nome francês. E essa história é toda ambientada em Florença, na Itália. Na verdade, a história é ambientada numa cidade do interior da Itália. O seu construtor vivia na Florença do século XIX. Então, para a Itália, o nome disso era um buratino. O buratino era um boneco feito de pinho, de madeira, que tentava ser o mais realista possível e era movido por cordas. E havia aquele tipo de teatro ambulante que andava pelo interior, andava pelas cidades, mostrando, entre outros espetáculos, às vezes havia até teatro convencional. havia também os teatros de bonecos. Era muito comum o teatro dos buratinos dentro daquele, como se fosse aquela carroça, aquela elevada de cidade em cidade no interior. Por incrível que pareça, no próprio Brasil, no interior, chegou a acontecer isso durante muito tempo, ainda na primeira metade do século passado, ainda existia. Esses teatros de ambulantes, de mambembes, que andavam pelo interior. Quem não conhece, eu recomendo para vocês um filme, uma obra de arte, chamada A Viagem do Capitão Tornado, em português, Capitão Fracassa, em espanhol. É uma história belíssima que conta uma companhia de teatro medieval e como esse pessoal vivia, o que era um ator nessas condições, o preço que eles pagavam para desempenhar a sua arte. Nesse gênero de assunto, é o filme mais belo que eu já vi na minha vida. Para quem se interessa em saber como nasceu o teatro e o preço que os atores pagavam para oferecer a sua arte, o preço da sua própria vida. Enfim, Pinóquio era um desses buratinhos ou marionetes, era um boneco de pinho, um bonequinho, porque esse óquio era um diminutivo e pinos vêm de pinho mesmo, de madeira. Ou seja, era um bonequinho feito de madeira por um homem que sonhava ter um filho. Então pega dos materiais inanimados que ele tem, num tronco muito especial e vai esculpi-lo para fazer dele um filho. Walt Disney, como já falei para vocês, também pagou um preço caro por levar essa peça à animação. Ainda hoje, há quem diga, ao criticar o todo da obra de Walt Disney ainda vivo, que Pinóquio é o ponto fraco desse ciclo por uma única razão, porque não entendem. E parece que talvez hoje esteja mais difícil de entender ainda do que na primeira metade do século XX, quando Walt Disney lançava as suas animações ou na segunda metade, quando elas começam a fazer sucesso. Eu tenho guardado comigo, acho mesmo que já contei isso para vocês, eu tenho uma grande admiração por um poeta chamado Gibran, Calil Gibran, que eu tenho guardado comigo uma reportagem do Washington Post, isso já no século XXI, alguma coisa em torno de 2007 e 2008, onde o redator, um cronista do Washington Post, de uma coluna de destaque, dizia que Calil Gibran só serve para escrever cartinhas melosas para namorados. Eu tenho isso guardado. Ou seja, isso para mim é sintomático. Se eu quero lembrar como está a humanidade nos nossos tempos, eu leio essa reportagem, que é qualquer coisa de incrível, mas a gente tem que saber onde está pisando. Eu já fui interrompida no meio de palestras do simbolismo dos contos de fada por uma pessoa protestando violentamente dizendo que eu estava ensinando a mentir para crianças, porque há um movimento que entre as suas máximas preconiza que não se deve contar contos de fada. Nós estamos mentindo para as crianças, não se pode falar de Papai Noel, não se pode falar de nada. Ou seja, a verdade é que o Natal é uma época para a gente consumir loucamente aquilo que não precisa e sair dando presentes inúteis para todo mundo. Isso é a verdade. O fato de que exista um homem na noite dos tempos, no momento mais frio, vestido de vermelho, ou seja, no frio do materialismo, da indiferença, alguém vestido de vermelho, vestido de coração, e que traz aos homens o maior presente que se pode dar, que é a sua presença, a presença do eu espiritual, que continua vivo por trás dessa camada de neve que é a indiferença do nosso tempo, continua vivo dentro de cada homem. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Verdade é ir para as lojas comprar partes e sapatos. Vocês percebam que é uma loucura e fica muitas vezes difícil para a gente dialogar nesse momento histórico em que vivem. É uma loucura. As pessoas, em geral, o que é pior, defendem os seus, entre aspas, muito bem fundamentados pontos de vista com ódio, com paixão. Não estão acostumados a ouvir para levar em consideração o argumento do outro, o que ainda torna a coisa mais grave. Bem, continuando, então, essa situação do Walt Disney. Hoje, há muitos que admiram Pinópol como sua obra-prima e eu me conto entre essas pessoas. Talvez a grande obra-prima da fase dos estudos Disney ainda guiada pelo seu criador. Uma obra de um simbolismo tremendamente rico. Você pode dizer, e eu vou ter que concordar com você, que o desenho da Disney altera coisas, não que alterem, mas ele adocica coisas da obra de Collage. A obra de Collage, muitas vezes, é dura, um pouco, digamos assim, assustadora, um pouco, brusca na maneira como ela expressa as coisas. E Disney vai lá e dá uma amaciada, porque ele realmente queria que crianças ouvissem aquilo. Mas ele não adultera o essencial. Eu acho até que, em alguns pontos, ele torna o essencial mais claro. A intenção dele era trazer um simbolismo para que todos entendessem. Embora todos fosse uma pretensão que ele não conseguia atingir, mas ele facilita e torna mais fácil de entender muitos pontos, como, por exemplo, a ideia da fada azul. Ele torna muito mais fácil de entender do que no romance original de Collage. E era um gênio como o próprio Collage. Portanto, eu respeito muito, sim, a versão da Disney. Bom, então, vamos seguir uma sequência onde eu vou mesclando a versão da Disney com a própria versão do Collage. O boneco, o Pinóquio, e o filme que vocês assistiram que já é uma terceira opção. E tem momentos em que ele acentua ou até cria certos pontos que tornam a versão de Collage ainda mais sombria. Ele, às vezes, exagera no tom. Embora eu não possa negar que a beleza visual do filme ficou deslumbrante. Aquela remontagem do interior da Itália do século, embora ele é ambiente mais no século XX, dá um tom meio político, ambienta mais no século XX, mas, de qualquer maneira, a montagem, a escolha das cores, muitas vezes, parece um quadro, fica surreal. O desempenho fantástico, sobretudo, de Benini, como o Gepetto e o próprio boneco também, é um ator primoroso. Enfim, ele dá uma estética ao filme que é muito interessante, mas, às vezes, ele exagera em detalhes desnecessitários, que até, digamos assim, os acentua, como se ele gostasse um pouco de acentuar o sórdido, o assustador, sem necessidade. Então, nada é perfeito. Nem o desenho da Disney, nem o livro de Colodi, nem o filme que vocês assistiram. Belos, todos os três, válidos, todos os três. Então, percebam até mesmo a trilha sonora da Disney, mesmo com as adaptações para o português, que, às vezes, também infelem algumas coisas da ideia original. mas vocês sabem que Disney tudo passava pela mão dele. Ele mandava refazer tanto canções quanto letras de músicas várias vezes. Ele sabia qual era a mensagem que ele queria transmitir. Então, se você pega Gepetto dançando na sua oficina, na nossa versão portuguesa da música, que é diferente, mas não tanto assim da versão inglês, ele te diz, esse bonequinho que eu fiz vai fazer a gente bem feliz. é a minha grande criação, com outra não há comparação. Lembram disso? É a grande criação da natureza, é o ser humano, é o ápice. A natureza forma um ser com um potencial fantástico a realizar. Porém, a realização desse potencial ele vai ter que criar pelo próprio esforço. Ele vai ter que fazer o esforço de trazer à luz tudo aquilo que o caracteriza como realmente um ser humano. senão é mais um animal instintivo potencializando seus instintos através de uma razão. Ou seja, a razão facilita o homem a se tornar um predador num ser que só pensa nos seus próprios interesses, nos seus próprios propósitos. E isso faz com que o animal comum seja melhor, porque pelo menos cumpre com seus instintos sem destruir a natureza externa e a natureza humana. Você não vai ver um animal que já está alimentado dizimar uma manada de alces. Por que faria isso? O homem faz. Você não vai ver um animal cujo faro e saúde esteja razoável que chegue uma planta com agrotóxicos e coma. Ele não vai comer. E o ser humano come. Ou seja, o ser humano não tem muita noção de como preservar a natureza como um todo e a natureza humana, nem no plano físico, nem no metafísico. Se era só para exercer instintos, como diz o próprio Immanuel Kant, era melhor deixar o animal mesmo que já estava aí. Ele faz isso melhor com menor dano para a natureza externa e a natureza interna, a natureza humana e a natureza cósmica. Então, a grande criação é um ser que tem um potencial tão grande que trazida à tona é capaz de compreender a Deus, é capaz de compreender a finitude da vida, é capaz de correr atrás da eternidade. Isso é um milagre, é a grande criação da natureza que é anunciada com essa musiquinha tão inocente. Quem é Gepeto? Nós estamos falando de um Walter Elias Disney, eu já pesquisei bastante sobre a vida dele, já fiz várias palestras porque eu amo, e ele não é brincadeira quanto ao nível de observação e exigência que fazia nos bastidores da sua vida. Para o seu pessoal, ele sabia exatamente o que ele queria transmitir. Então, ele pega esse nome, Gepeto. Alguém já ouviu falar sobre Gepeto? Gepeto ou Iapeto, o grande titã, um dos doze titãs do Olimpo, um daqueles que desafiam próprios eus. E esse titã, que era Gepeto, casa-se com uma outra personagem da mitologia, também titã, que era Clímeni, e eles têm um filho, que é Prometeu. Esse Prometeu, que é uma figura fantástica, ele marca a transformação do ser humano em verdadeiramente ser humano. Ele que vai lá no Olimpo e rouba o fogo dos deuses, o fogo da mente, a capacidade de pensar e traz para os homens. E é castigado quase que eternamente com um suplício no Cáucaso, onde ele é atado a uma pedra e a águia de Zeus come seu fígado. Esse Prometeu é, na verdade, o nosso Gepeto, que dá ao homem uma capacidade de pensar, mas ele não pode dar ao homem a orientação desse pensamento numa direção verdadeiramente humana. Isso o homem tem que aprender por si próprio, porque isso é a lei do livre-arbítrio que preserva a condição humana. Mas é exatamente a mesma história. Então, o nosso Gepeto é um Prometeu, um grande titã, bondoso, que sacrifica sua própria vida para que os homens tenham a luz da razão. E essa é uma história representada pela mitologia universal, com nomes diferentes, mas a mesma história. O que mais? A primeira estrela que eu vejo. Lembrem de Gepeto chegando na janela depois de ter fabricado seu boneco de madeira e dizendo primeira estrela que eu vejo, realize o meu desejo. Lembra? Qual é a primeira estrela que vemos? A estrela da alva que nós sabemos que é o planeta Vênus. A Fada Azul nada mais é do que o planeta Vênus. Aí vem a noção do conhecimento que tinha a Disney, que é um conhecimento que era dominado, pelo menos nesse então, não sei dizer nos nossos dias, porque não conheço nada, era dominado pela própria maçonaria. Não sei se vocês lembram do conto de Fada da Bela Adormecida, que cada fada vem e dá um dom à menina adormecida. Esse número de fadas já mudou muito. A princípio eram 12, perdão. É, não, a princípio eram 12, depois passaram a 7 e depois passaram a 3 no desenho do Disney, sempre números baseados na chave 3. Essas sete fadas são consideradas na tradição como sete planetas, como se cada um dos planetas do nosso sistema solar tivesse um dom que ele insuflasse em cada ser vivo que nascesse, nesse caso no seu berço que é a terra. Cada ser vivo insuflava com seus dons e tinha um planeta específico que nessa tradição oriental era encarregado de insuflar a mente, essa chispa mental que era Vênus. Os senhores de Vênus eram chamados de manás aputras, os senhores da mente, que eram capazes de trazer a mente para os homens e ajudá-los a aprender a usá-la. Isso tem relação com tudo que vocês possam imaginar, com o mito do anjo caído, com o mito da criação de Adão, com o mito de tudo que vocês possam imaginar. Então, os senhores de Vênus, que ele representa de uma maneira muito interessante, como a fada azul, que é diferente de Colode. Colode não coloca o simbolismo da estrela, que é o mais apropriado que tem aí. Aí, Disney, sabiamente, fez uma substituição simbólica. Para Colode, quem apoia, quem socorre Pinóquio, era uma mulher que vivia num casarão onde todos estavam mortos. Ela surge na janela quando Pinóquio estava sendo perseguido e diz que não poderia ajudá-lo porque ela também estava morta, mas depois acaba salvando a sua vida. Essa jovem que estava no casarão que o filme que vocês assistiram resgata essa versão original é um outro mito. É o mito de duas vezes nascido. Vocês já ouviram falar de alguma dessas frases? Em verdade, vos digo que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Jesus Cristo a Nicodemus, não é isso? Nascer de novo. Se nasce em corpo pela primeira vez. Depois tem que nascer em alma, nascer em sabedoria, que é o mistério do batismo. Ou lá em São Francisco de Assis, é morrendo que se nasce para a vida eterna. ou na alquimia medieval, solve, coagula, dissolve para um nível de consciência e coagula em outro. Ou seja, vos é necessário renascer. É um outro mito que é o do renascimento do homem, nascer pela segunda vez no plano espiritual, que é o que é demarcado pelo batismo, é o segundo nascimento. Essa jovem da janela demarca um ser divino, um ser de uma sabedoria extraordinária, porque nasceu pela segunda vez. Mas ele não tem como entender isso, se você está morto, o que você está fazendo na janela? Mas demarca um ser dotado de grande sabedoria que poderia orientá-la. Só que Disney preferiu usar a chave da estrela. Eu, particularmente, gosto mais da chave da estrela. Acho mais associada a uma riqueza tradicional fora do comum. O que mais temos de interessante? Então, a fada azul, além de tudo, dá a ele a sua consciência, que era próprio, realmente, dos senhores divinos. Uma consciência que poderia orientá-lo no uso da mente. E ela doeria quando ele usa mal a mente. Ela diria para ele quando a sua mente está sendo utilizada de maneira animalesca, brutal, grosseira. Só que Disney dá aquela doçada, como já falamos, e o grilo falante, que é a consciência, o Pinocchio não ouve coisíssima nenhuma do que ele diz. Ele não está preparado para obedecer. É a velha chave do líder que diz Confúcio. Quem não obedece externamente não poderá liderar ninguém. Não pode mandar quem não sabe obedecer. E esse Pinocchio não sabia mandar nem mesmo em si próprio. E esse grilo passa a história intercorrendo atrás dele e ele não ouve, até que uma hora, sim, passa a ouvir. Na história de Carlo Collodi, quem dá o grilo para o Pinocchio é o próprio Gepetto e ele pisa em cima do grilo assim que Gepetto vira as costas. Ele mata a sua consciência, porque ela era incômoda. É claro que o matar também é simbólico, não é? Matar no sentido de calar, de abafar e viver só correndo atrás dos instintos. A mente passa apenas a potencializar a nossa capacidade de alcançar os nossos instintos egoístas e acabou. Também é um símbolo muito interessante. Ele ganha a consciência, então, mas não a ouve nem se deixa guiar por ela até esgotar sua necessidade de experiência com seus instintos, com seus interesses egoístas e bestiais. Bom, e aí começa o eu animal. Lembrem que eu falei para vocês em outra ocasião que para os gregos havia dois animais, o centauro e o minotauro, com simbolismo oposto. No centauro domina o humano sobre o animal. No minotauro domina o animal sobre o humano. Um é sábio como o centauro que instruiu a maior parte dos heróis da Grécia e o outro é um bicho devorador de seres humanos que é o centauro do centro do labirinto de Minos em Creta. Ou seja, quando em nós domina o animal somos predadores. Quando em nós domina o humano sabemos lidar até com os impulsos animais e conduzi-los com justiça. Mas a princípio o Pinóquio é o minotauro. Ele é instinto puro e além de tudo sem nenhuma maldade para distinguir quando está sendo feito de boa. Ou seja, ele não tinha maldade mas também não tinha autodomínio e era arrastado por tudo aquilo que ele tinha de pior e era explorado por isso. Todo homem que é dominado por aquilo que tem de pior será manipulado por isso. Coentei com vocês em uma ocasião a respeito do golpe do bilhete premiado. Lembra? o cidadão chega para você todo esfarrapado com bilhete pobre e diz ó moça me ajuda a descontar isso aqui que eu te dou a metade. O que ele está jogando com você? Com a tua ambição de querer se aproveitar da ignorância de um homem esfarrapado para pegar metade do dinheiro que é dele. Não é isso? Que a partir da tua ambição ele te explora. Se você fosse uma pessoa absolutamente ética não quereria nada de um homem nessas condições. Ele não te exploraria. eu já vi acontecer isso com uma senhora simplória que trabalhava comigo que começou a falar alto e dizer não moço você está achando que eu não quero nada do seu dinheiro eu sou pobre mas sou honesta vou ajudar o senhor a sacar esse dinheiro mas não quero nada o que é isso? O que você está pensando que eu sou? Juntou a gente veio a polícia e prendeu o cidadão. Sabe por que ela não caiu? Não é porque ela era esperta ela era muito simples até simplória mas ela era honesta. nós sempre somos manipulados pelos nossos defeitos e os defeitos a solta de Pinóquio fazem dele um prato feito ele é explorado pela preguiça então vai para aquela terra dos meninos preguiçosos onde eles não fazem nada só fazem bagunça com instinto destruidor predador a violência a gula e vai sendo cada vez mais transformado num animal perdendo aquela condição a forma física não se perde o desenho da Disney faz ele virar um burrico a história original também mas é só um exemplo a gente fica por fora com forma de seres humanos mas o conteúdo é totalmente animal pelas vossas obras os conhecerei não pela vossa forma então ele vai se transformando realmente num ser cada vez mais animalesco tomado por todos esses vícios depois a mesma coisa explorado no teatro pela vaidade explorado pelo gato e raposa pela ingenuidade ele acaba sendo escravizado por esses defeitos é quase morto é dominado de todas as maneiras é salvo pela fada azul que diz a ele na versão da Disney uma frase que eu acho muito linda menino que quer ser mal nunca passará de menino de pau ser verdadeiramente humano ser um menino de verdade tem muito a ver com aquela frase bíblica ser de perfeitos como o vosso pai no céu é perfeito Pinóquio queria ser um menino de verdade mas ele não sabia que para ser um menino de verdade ele tinha que ser parecido com o pai mas parecido não só por ser feito de carne e osso e não de madeira mas parecido em valores virtudes e sabedoria isso era o elemento fundamental que o transformaria de dentro para fora e não o contrário e nessa sua ambição louca ele vai cada vez mais se afastando enganando o Gepetto chega a ser preso por causa dele e explorando faz o pai vender o próprio casaco para comprar um livro de escola e não vai para a escola troca pelos ingressos um teatro onde ele é feito prisioneiro vira um ator de um teatro de bonecos para dar dinheiro um homem ambicioso enfim e vai cada vez mais se enrolando pelas suas debilidades não é que ele não obedeça a Gepetto ele não obedece aquilo que de mais nobre puro e verdadeiramente humano havia dentro dele Gepetto era um símbolo disso que é o símbolo do titã amoroso na verdade prometeu que queria dar-lhe vida mas ele não sabia qual era o caminho da vida e vai sendo cada vez mais escravizado não pensem que por outros porque num mito todos os fatores externos são sempre aspectos do protagonista ele vai sendo escravizado por si próprio pelos seus defeitos até que chega num determinado momento onde ele sabe que seu pai tinha saído atrás dele nuances diferentes no livro no filme no desenho e aí começa a despertar nele a chama do amor o amor pelo pai que lhe deu tudo e ele procurando pelo pai acaba sendo engolido pela mesma baleia que o pai foi gente esse então é o símbolo no meu dicionáriozinho que eu deixei pra trás de menina de 24 anos que tava aprendendo filosofia esse é um dos símbolos mais recorrentes o ventre da baleia o segundo nascimento é como se fosse um segundo útero que vai fazer com que você saia do mundo da água esse é um símbolo que também já comentei muitas vezes com vocês a água de qualquer jeito que eu viro esse recipiente ela está sempre horizontal é o símbolo da matéria enquanto que o fogo de qualquer maneira que eu segure uma tocha ele está sempre vertical é o símbolo do espírito a cruz do mundo e ele mergulhado dentro do vento dessa baleia ou seja ele percebe que está preso no mundo material com todos os seus vícios encontra seu pai aí por amor ao seu pai ele quer libertar os dois e o que ele vai usar para poder sair daquele ventre da baleia mergulhada na água o fogo ele ergue então uma fogueira e começa a intoxicar a baleia que acaba jogando ele e o pai para fora e com muita dificuldade ele chega à praia não é isso? e ao chegar à praia ele parece morto e o pai se desespera pelo filho que ele tanto sonhava que fosse como ele e que parecia ele morto mas ele não estava morto ele tinha sofrido o seu renascimento ele nasceu de novo realmente nesse momento ele não era mais um menino de pau ele era a imagem e semelhança do pai não digo que perfeito mas muito mais parecido com o pai do que antes já dava para dizer é a cara do pai tinha adquirido atributos do pai que já davam para reconhecê-lo como um filho de Gepito um menino de verdade vejam só que é muito interessante que essa ideia do fogo Disney que não era brincadeira e não estava para brincadeira ele vai colocar numa outra história que tem elementos simbólicos muito parecidos que é o Mowgli no Mowgli você vai ver lá o rei Louis aquilo que ele coloca na história isso não existe no livro da selva ele coloca na história o rei Louis cantando aquela musiquinha vai me contar como é que faz o fogo vermelhão não é isso ou seja o desespero dos animais por possuir o fogo essa chispa vertical transmutadora está associada ao espírito mas está associada também à mente humana esse umbral que Mowgli tinha que os macacos com quem ele convivia os animais com quem ele convivia não poderiam ter o que Louis queria o segredo para se tornar um ser humano de verdade ele queria o fogo vermelhão ele queria a chispa mental que prometeu trouxe ao mundo trouxe para a humanidade que Gepetto deu ao seu filho Pinóquio não é fácil gente vocês verem a quantidade de chaves simbólicas presas em detalhes às vezes até das imagens dos filmes da época do Disney os outros são muito bonitos gosto de todos quer dizer quase todos mas não tem mais a riqueza simbólica que tinha aqueles da época do Disney vivo é incrível é uma viagem realmente enfim e aí o filme vai acrescentar algumas outras coisas que tem a ver o filme procura ser muito leal à história original praticamente tudo que está ali existe na história original sendo que com a imagem e o foco estético que foi utilizado fica mais sombrio ainda do que no livro chega horas que fica até um pouco assustador a madeira que Gepetto trabalha era de fato uma madeira que falava que sentia era uma madeira dotada de um poder especial ou seja era uma matéria que estava querendo ultrapassar o seu umbral era uma matéria que estava querendo entrar numa experiência superior que também isso não é brincadeira o seu Carlos Colódio deve ter aprendido isso no ser da maçonaria dizem que as pedras mais evoluídas como por exemplo os cristais começam a canalizar alguma coisa de energia tanto que tem gente que pendura cristal dentro de casa pedras preciosas também lidar com energia é coisa própria de um outro reino que é o vegetal eles trabalham com energia mas as pedras mais evoluídas com a organização molecular mais perfeita começam a se inclinar para o futuro e querer canalizar energias as plantas as plantas trabalham na canalização de energia no reino vegetal porém parece que tem aquelas mais evoluídas porque aí também a evolução se você deve conhecer a história das gimnospermas das angiospermas as angiospermas são mais evoluídas protegem suas sementes as mais evoluídas começam a ficar o que? sensíveis aos sentimentos humanos basta você pegar sua violetinha e levar para a casa de alguém que tem dedo verde você vai ver o tanto de flor que ela dá eu conheço uma pessoa assim se eu não conhecesse eu não acreditaria e é inacreditável sua casa é um hospital de violetas por quê? sensível àqueles que as amam ou seja que diabo de planta que está desenvolvendo sensibilidade sentimento sentimento já é outro momento é reino animal as plantas deviam trabalhar só com energias mas as mais evoluídas começam a se debruçar para o futuro e aí também os animais o que eles são para trabalhar eles estão no reino emocional trabalham desde as emoções mais ligadas aos instintos que podem ser paixões ferozes mas começam a ter sentimentos pelos seus donos que às vezes são incríveis todos devem conhecer histórias de animais que deram a sua vida para salvar um dono e fazem isso dentro dos cães da polícia militar por exemplo os cães rastreadores os cães de polícia fazem isso dão a vida se atiram na frente de tiro para proteger o seu dono isso já é uma coisa mental você nunca teve a impressão de que tinha um cachorrinho seu aquele mais danadinho que está querendo te engolar te passar a pata eu já tive um que eu nem conto porque me dizem que é a história de pescador que fazia as coisas mais incríveis que você possa imaginar para fazer de conta que não era ele que tinha roubado os meus chocolates porque além de tudo era apaixonado por chocolate escondia escondia os papéis fazia as coisas mais incríveis mas esse cidadão está pensando o que é isso eu ainda dizia para ele pensar não é teu tempo rapaz espera aí pensar é ser humano não complica tua vida antes do tempo mas ele se inclinava para o futuro seja como que aquela matéria-prima que Gepetto escolheu não era qualquer matéria-prima era uma matéria-prima que já se inclinava para o futuro e ansiava pela experiência humana porque quando a recebe não sabe ainda lidar com ela tem que aprender a lidar com essa experiência humana tão desejada mas tão pouco conhecida e até que ele a domine e a use em plenitude vai sofrer aí quando a domina e a usa em plenitude o que vai acontecer com esse cidadão vai começar a se inclinar para uma virtude tão perfeita um altruísmo tão perfeito que você olha e diz isso isso aí não é mais humano isso aí é divino olha o cidadão se inclinando para o futuro atrevidamente de novo chega a um nível de virtude que o ser humano pode chegar embora pouquíssimos sejam os casos na história que a vida dele está a serviço do todo do outro da ideia do bem integralmente você diz opa pouquinho demais meu caro isso já está um pouco além da condição humana a condição humana é uma mente bem aplicada mas aí você já está exagerando um pouquinho seja inclinando-se para o futuro e diz que é assim que a natureza funciona isso é um conhecimento do corte esotérico de várias tradições quem falou isso sabia o que estava falando então a madeira ali e o Gepetto tentando esculpí-la até que consegue esculpí-la e quando ele adquire forma humana aí é que ele desenvolve mesmo e aí faz um monte de coisas e aí começa aquele desespero de fugir de casa e falar mal do próprio pai e não obedecer e fazer tudo ou levar os pés no fogo queimar os próprios pés precisar do pai para reconstruí-lo não saber andar pela terra isso é muito simbólico não conseguir mais enfim essa é a experiência da transformação do nascimento do ser humano tão bem representada nessa história e outros momentos que ele coloca no filme que são bem fiéis ao livro ele dá ele torna um pouco bizarro aquele momento do encontro da falha azul os animais simbólicos a lagarta que é um dos símbolos da inércia o rastro dela não é um rastro luminoso como o homem deveria deixar é um rastro pegajoso por quê? ela não quer se mover ela se move com muito sacrifício então o rastro que ela deixa no mundo é um rastro de preguiça de quem não quer sair do lugar tem aquele símbolo lento inercial que também estava dentro do pinóculo e ele projeta do lado de fora ou seja o filme é cheio de chaves simbólicas sempre imaginando que tudo aquilo ali que está representado representa algo dentro de nós por fim em relação a esse conjunto de chaves simbólicas eu gostaria de dizer para vocês o que eu digo sempre em relação a todos os mitos e contos e contos os mitos se vivem a partir do momento em que você entende o sentido deles e os coloca dentro da sua vida você conclui os mitos se vivem e aí Legenda Adriana Zanotto